Abertura Abertura Ola, passarinho Queres brincar? Vamos lá Vamos, amiguinho A Sofia tem muitos amigos grandes e pequenos Por vezes a Sofia faz jogos de grande velocidade na água com os amigos Estão todos prontos? Sem dúvida Sim senhora, claro Vamos a isto Uhu, Luís, mais depressa, mais depressa E aí, Calamidade, tu estás bem? Este foi ótimo! Ganhámos? O mais importante, claro, não é ganhar, mas sim divertirem-se juntos